O responsável é diferente do culpado, ok? Ele quebrou o copo, ele quebrou o copo, então o que ele diz como responsável? Gente, acabei de quebrar o copo, ninguém vem aqui por enquanto, porque vou varrer os cargos de vidro. Pega a pá, a vassoura, varre os cargos de vidro, joga na lata do lixo, vai lá no armário, pega outro copo, faz uma reposição e diz para a esposa, a hora que a gente sair, a gente tem que comprar mais um embalar de copos, porque só esse mês já quebrei três. O responsável procura uma solução, o culpado não, ele procura a transferência de responsabilidade. Então, quanto mais rápido você se responsabilizar por aquilo que está acontecendo na sua vida, mais fácil, mais ameno vai ficar a sua vida. É assim que funciona. Então, eu quero mostrar a você hoje um texto que fala muito de responsabilidade, sabe? De assumir uma postura nova para tornar a sua vida mais suave. hoje tem gente dificultando demais sua vida, seu casamento, brigando por nada, não sabendo como a esposa funciona, como o marido funciona. Olha só, o meu estilo de relacionamento, eu levanto de manhã todo dia, normalmente eu estou bem humorado, meu estilo de oração é bem humorado. Eu sou assim, eu acordo para a vida, feliz da vida, sou casado com uma esposa, que é maravilhosa, mas acorda todo dia, me parece que é arrependida de não ter morrido de madrugada. isso para mim é extraordinário. Ela entra, eu já não dou mais bom dia, minha mulher, eu espero ela me dar o bom dia, entendeu? Porque se eu der, ela não fala, e não tem nada de errado nisso, gente, é o estilo dela, levanta, mas vem, nós vamos viajar cedo, era uma tribulação, porque ela já entrava no carro, e eu antes, sabe o que eu fazia? Puxava a conversa, menino, era quase suicídio, e aí ela, só respondia o necessário, sabe, parecia lutador de MMA, tudo que eu falava, ela filanizava, depois eu descobri, que era o jeito dela, hoje a gente viaja, de manhã é o maior barato, entra no carro, quieto, eu também, doido para falar, a língua fica assim, quando dá uns quarenta minutos, a uma hora de viagem, aí ela vira e fala assim, bom dia Cláudio, tudo bem? Está quieto? falei, hoje estou pensativo, aquela é a senha, certo? estou online, você tem filhos, eles são diferentes, para ativá-los, você vai precisar entender um pouco, você tem marido, descubra como ele funciona, como é que motiva, seja responsável, você tem negócios, você é responsável, o nome disso é livre-arbítrio, capacidade de escolha, mas para que você vá bem, seja direcionado pelo Espírito Santo, deixe Deus governar, a você, aprenda a conversar com você mesmo, mandar você calar a boca, ficar quieto, quantas vezes eu falo, Cláudio, não fala isso, isso vai dar ruim Cláudio, não faz, não olha, não mexe, não se mete nisso, porque é minha obrigação, governar minha vida, posso falar uma coisa para você, o diabo tem pouco poder na sua vida, a maior parte das besteiras, quem faz é você mesmo, você só fala que ele está furioso, porque parece que um dia, ele já teve calmo, nosso inimigo está furioso comigo, quem é você na fila do pão, para achar que só você está sendo atacado, então querida, aprenda a lidar com gente, aprenda a lidar com dissabores, com desafios, abra a sua Bíblia, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 12, verso de número 13, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 12, verso de número 13, então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor, eu pequei contra o Senhor, e disse Natan a Davi, também o Senhor, perdoou o teu, perdoou o teu, o Senhor perdoou o teu, e por isso não morrerás, todavia, mas porém, contudo, porquanto com este feito, com o que você fez, você deste lugar, sobremaneira, que os inimigos do Senhor, blasfemem, ou falem mal de Deus, por sua causa, também o filho que te nasceu, certamente morrerás, olha para mim agora, o que eu preciso, conversar com você sobre isso, Davi havia cometido um pecado, havia cometido um erro, e esse erro, ele aparentemente, parecia um segredo para Davi, mas não era, pessoas sabiam, do que Davi havia feito, pessoas sabiam, que o nome do Senhor, estava sobre ele, pessoas sabiam, quem Davi era, antes de Deus, entrar na vida dele, quando ele foi ungido, pelo profeta Samuel, no capítulo 16, do primeiro livro, do profeta Samuel, e quem Davi é agora, rei, rico, poderoso, respeitado, tudo, tudo o que Davi tem, foi Deus que deu a ele, todo mundo que olhava para Davi, falava bem de Deus, falava que Deus era bom, falava que Deus, tirou o menino de trás, das malhadas, e transformou, num homem honrado, digno, segundo, o coração de Deus, todo mundo sabia, inclusive Deus, que ele não era perfeito, é verdade, mas quando Davi, se deita com Bate-seba, a informação vazou, e é isso, que Deus está falando, com Davi, aqui, o que Deus está dizendo, para Davi, para mim, para você, é que ninguém faz nada escondido, que o nosso testemunho, e que a nossa vida, é vista, por todos, porque estamos envoltos, numa grande nuvem, de testemunhas, e agora o nome de Deus, já não é mais tão legal, pelo menos, associado ao de Davi, quando alguém falar agora, que Davi, é um homem de Deus, alguém vai dizer, soube, que ele adulterou com Bate-seba, soube que ele mandou matar Urias, numa covardia, terrível, e aí alguém iria falar mal de Davi, só? Não, alguém iria falar mal de Deus, porque Deus é conivente, com esse cara, que vive, desse jeito, quando eu me comporto, com meus vizinhos, o nome de Deus, pode ser glorificado, ou não, quando eu vou para a faculdade, para a universidade, para a escola, quando eu me visto, quando eu converso, quando escolho, no ambiente, cujo eu vou estar, o que eu vou beber, com quem eu vou andar, que tipo de negócios, eu vou fazer, eu preciso entender, que meu estilo de vida, vai estabelecer, o que vão falar, a respeito de Deus, porque Deus colocou o seu nome, na minha vida, quando, essas informações, vazam, Deus chama Natan, e diz, vai conversar com Davi, eu preciso falar, com o meu servo, eu preciso reposicioná-lo, é bom deixar claro, que quando você e eu, vivemos uma vida, ou damos um testemunho, porque diga-se de passagem, o maior conflito hoje, de pregarmos o evangelho, não é o evangelho, mas é o comportamento, de alguns evangélicos, o que mais dificulta hoje, falarmos de Deus, para alguém, é porque esse alguém, sabe o que ele diz? para ser crente, igual um cara, que trabalha comigo, para ser crente, igual o meu vizinho, para ser crente, igual os meus pais, eu prefiro não ser, primeiro, quem é que estabeleceu, esse tipo de pessoa, como exemplo para você, de prática cristã, foi você mesmo, aprenda, que quando você faz algo, e você está associado a Deus, o nome de Deus, vai para o rolo, junto com o seu, e Deus deixou isso bem claro, para Davi, quando Natan chega, e, fala para Davi, o que aconteceu, Davi disse, eu pequei contra o Senhor, e Natan disse, pois é, Deus falou comigo, que perdoou, seu pecado, e seu pecado, foi perdoado, e você não vai morrer, por causa disso, pecado mata, não fisicamente, simplesmente, mas emocionalmente, espiritualmente, eu imagino, que Davi, levou um alívio, quando ele ouviu, a frase de Natan, Deus perdoou, o seu pecado, e não morrerás, Davi disse, mas o verso 14, diz assim, porém, todavia, para que pessoas, não falem mal, a meu respeito Davi, por sua causa, o fruto desse erro, seu filho, com baticeba, morre, ô pastor, mas Deus não perdoou, perdoou, mas não removeu, responsabilidade, Deus perdoou, mas preste atenção, uma menina adolescente, ou qualquer, eu estou colocando, dessa forma, quando engravida, solteira, de um menino, que não tem recursos, basicamente, uma criança, você acha, que Deus perdoa, essa menina, por ter engravidado, solteira, sim ou não, sim ou não, mas você acha, que essa menina, vai ter que mudar, sua vida para sempre, para ter responsabilidade, com esse bebê, sim ou não, pois é, hoje as pessoas, não gostam de lidar, com o efeito, daquilo que fazem, não pensam, antes de falar, fala primeiro, e depois, quando vem o efeito, daquilo que tu falou, você agora, nossa, estou debaixo, de uma luta, está lutando, no espelho, contra você mesmo, nós precisamos, nos reposicionar, e eu gosto, porque Deus diz, você é responsabilizado, responsabilizado, por aquilo que fez, ninguém vai falar mal, a, meu respeito, por sua causa, deixa eu falar uma coisa, se tem uma coisa, que Deus preza, aprenda isso, é o nome dele, nome dele, Jesus recebe um nome, que é sobre todo, nome, Deus vela, por aquilo que fala, para resguardar, seu, nome, ele cumpre, tudo aquilo, que diz, sim ou não, então, se você quer andar com Deus, aprenda a guardar seu nome, quando eu comecei a pregar, todo mundo olhava para mim, o cara que conta piada, que fala engraçado, sabe o que as pessoas falavam, esse cara não é sério, é só uma questão de tempo, até Cláudio, está envolvido no escândalo, mas, eu aprendi com Deus, anda comigo, meu filho, me honra, que você se honra, me honrando, eu estava, uma vez, e eu recebi uns convites, para ir a TV, e eu comecei a não querer ir, pastor, estava muito em exposição, e aí um amigo, falou comigo assim, olha a minha experiência com Deus, como é que são, talvez pode te inspirar, a você ter a sua, não pega a minha como modelo não, porque cada um tem a sua, aí o cara falou, Cláudio, não perca as oportunidades, porque quem não é visto, não é, lembrado cara, tu tem que estar aí, aparecendo, falei, rapaz, que frase maneira, escrevi na minha Bíblia, quem não é visto, não é lembrado, legal isso, é, se eu não sou visto, não sou lembrado, fui para casa, uma semana depois, estou fazendo devocional, lendo, escutei, uma voz, falando na minha mente, você gosta de frase? quem está aí? você escreveu a frase, quem não é visto, não é lembrado, aí eu comecei a conversar comigo, sem sentir, maneira, aquela frase inteligente, quem não é visto, não é lembrado, e aí a voz falou, anota uma, que eu vou te dar, aí piorou, porque eu peguei a caneta, abri a Bíblia, onde estava escrito, quem não é visto, não é lembrado, e fique aí, se você está aqui, pela primeira vez, você deve, tudo doido, esses crentes, tudo doido, mas estou falando, eu estou lá, de repente, a voz falou comigo assim, escreve aí, quem anda comigo, é inesquecível, aí eu escrevi embaixo, quem anda comigo, é inesquecível, quem não é visto, não é lembrado, quem anda com o senhor, é inesquecível, aí peguei, risquei a de cima, eu vou ficar com essa aqui, uma vez, um cara falou comigo assim, Cláudio, você tem que ganhar muito dinheiro, o mais rápido que você puder, oportunidade, não deixe o dinheiro na mesa, tem que ficar na sua mão, falei, beleza, ganha tudo, tudo que eu puder, vai eu fazer a tal da devocional, pensa num troço perigoso, devocional de manhã, aquele primeiro momento, que você vai falar, para dar direção de, a voz voltou de novo, me perguntando, quer ganhar muito dinheiro? falei, claro, sério, estamos juntos, pior vem depois, é para você ir embora? a voz perguntou, falei, não, então, não precisa ganhar tudo de uma vez, fica comigo para sempre, porque eu sempre tenho recurso para te dar, aprenda uma coisa nessa vida, aprenda, seu nome, seu nome, gente, seu nome, associado ao nome de Deus, tu vivendo uma vida ainda, você vai nadar de braçada, o diabo se levanta, se levanta todo mundo, sogra, tudo, 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 levanta tudo, certo? pastor, o senhor não gosta de sogra, eu até brinquei ali, falei, rapaz, eu gosto tanto de sogra, se minha mulher deixasse, eu tinha mais de uma, estou brincando, disse que Salomão, era sábio, tinha mil sogras, para mim era burro, mas tudo bem, uma só, já dá trabalho, pensa o estacionamento de vassoura, que ele não devia ter, olha aqui, é só para descontrair, Davi agora recebe o impacto, de quê? Do castigo? O filho dele morreu, porque Davi foi castigado? Não, o filho dele morreu, porque ele foi, responsabilizado, responsabilidade, é diferente de castigo, é importante você entender, que a maioria das coisas, que você tem vivido, em qualquer área da vida, a maioria, não 100%, porque há exceções, mas a maioria, o que elas são? Reflexo, do que você fez, do que eu fiz, por isso, pense antes de falar, pense antes de fazer, o Salmo 115, diz, bendito é aquele, que vem em nome do, então todo dia, a vida está mandando gente, para a sua vida, querendo entrar na sua vida, me segue aí, quero ser seu amigo, quero entrar na sua vida, só que se Deus, está mandando gente, para a sua vida, o satanás, não vai dar mole, ele manda também, e me parece, que Deus manda 10, o diabo manda 100, e embaralha, e no meio dos 110, tu se vira, para achar os 10, aí tem gente, que no meio dos 110, para casar, pega exatamente, o fim das trevas, pastor, meu marido, é o satanás, e a senhora, a esposa dele, deu certinho, porque tem gente, que nem é capaz, de discernir, o que está falando, esse dia a moça falou, pastor, minha casa é um inferno, eu falei, lá eu não vou, ela ainda falou, que eu tinha que ir lá, falei não, meu negócio, é com o céu, inferno, é para o diabo, e seus demônios, aí ela olhou, como quem disse, quem é que eu sou? a senhora, já deu o título, para a senhora mesmo, você está rindo, talvez de você, então, seja responsável, você tem o casamento, que você, merece, pastor, meu marido é um grosso, ele é grosso, porque no dia, que ele fez a primeira grosseria, que nem foi tão grossa assim, você não pegou ele, e botou ele no lugar dele, aí ele descobriu, que você era tolerante, pastor, meu filho, não me respeita, não te respeita, porque te desrespeitou, a primeira vez, quando era menor, e você não desceu, o cacete nele, pronto, falei, pastor, não pode bater nas crianças, que é violência, não, violência doméstica, não, é disciplina, responsabilização, quem aqui apanhou, levantou a mão, aí, a Bíblia mesmo diz, criança tem que apanhar, porque nasce doida, está lá no provérbio, vara da disciplina, tira loucura do coração da criança, se vara da disciplina, tira loucura do coração da criança, criança nasce doida, apanha, fica boa, olha porque que você acertou, ah pastor, meu marido falou isso comigo, ele me xinga, claro que ele te xinga, você se xinga, antes dele te xingar, quando você aceita ele, lá em casa, eu já passei a fronteira com a minha mulher, sabe o que ela fez? aqui Cláudio, não passa que o bicho pega, nunca mais travessei, às vezes é ela que passa do limite, eu xiu, não sou as suas coleguinhas, não fala assim comigo, eu sou pacífico, mas não sou frouxo, entendeu? você fica aí, que eu fico aqui, nós não vamos brigar, porque a gente não vai chegar ao final dessa briga, ninguém vai matar um ou outro, se desse para matar, nós matávamos, acabou o problema, mas não vamos fazer, então preste atenção, quando eu falo isso, eu sei que você, nossa pastor, meu marido, não é romântico, claro, romântico, era filho de Dom Juan, a senhora casou com o filho de Chirueque, eu brinco isso o tempo inteiro, sabe, você quer, às vezes você pede da pessoa que convive com você, coisas que ela não tem para te dar, ah, meu filho tem um coração duro, ele já viu você pedindo perdão, para a mãe dele? não, não é? você nunca ensinou seu filho sobre perdão, você já cometeu diversos erros contra ele, você já pediu perdão para ele? não, então você nunca treinou a pessoa, tem gente que sai da casa dela, sem nada gente, nada, 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 não sabe ser companheiro, tem gente que quer casar com gente rica, esquece esse negócio de casar com gente rica, não se preocupe com o quanto a pessoa tem, se preocupe o quanto ela é capaz de compartilhar o que tem, os valores estão tudo perdidos, então aprenda que a lidar com gente, defina suas fronteiras, estabeleça seu protocolo, ah, o filho do outro pode ir, e eu não posso, não pode e não vai, porque aqui não é a casa do outro, e tem o protocolo aqui de casa, mas lá pode, dane-se, a nossa época era assim, lembra? eu só estou repetindo comportamento, esse dia eu falei para meu filho, eu vou bater em você, ele falou, eu não fiz nada, eu falei, eu não quero justiça, eu quero vingança, você acha que eu precisei bater nos meus filhos? é lógico que não, porque é só você estabelecer a fronteira, então fala para seu marido, fala para sua mulher, fala para sua sogra, fala para sua mãe, porque eu aprendi outra coisa, problema de família era assim, ó, se é da parte da minha família, minha mulher não se mete, quem resolve sou eu, se é meu irmão, se é minha mãe, se era meu pai, se tudo, minha mulher só via no balcão de reclamação, Cláudio, aconteceu isso, 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 não se mete não, que aqui é, comando vermelho, aí ia eu, ia lá, às vezes eu via, no comportamento da família dela, o que eu fazia? falava para ela, vai lá e toma uma providência, está acontecendo isso, isso e isso, ela vai lá e briga, hoje, você não resolve, Jesus, me avisaram, que tem um buraco negro, aqui do outro lado, deixa eu andar para cá, que é mais seguro, hoje, sabe o que acontece? sua mulher fala algo, da sua mãe, e você não tem coragem, de ir lá, para resolver com a sua mãe, com as velhas dissimuladas, às vezes vai avisar, que no final do ano, porque tem uma mãe dominadora, que cria filha, para casar com ela, é, só pode, vai avisar no final do ano, mãe, final do ano está vindo aí, aí, olha só, esse ano, esse ano, tá? Natal, eu vou passar aqui na casa da senhora, mas ano novo, eu vou passar na casa da mãe dele, mãe, ai, meu Deus, traz um copo d'água, que é ingratidão, sabe, eu acho que esse é o último ano, da minha vida, essas velhas não morrem não, ninguém quer isso, do outro lado, ninguém quer não, essas velhas vão viver para sempre, parentes do Highlander, só morre se cortar a cabeça, o que é isso? Isso é responsabilização, o que é isso? Isso é responsabilização.